Música Amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu plantando sementes de almeirão aqui na horta, amigos Eu vou plantar as sementes de almeirão E também, amigos, ali beirando a cerca da horta eu vou fazer alguns pezinhos, vou plantar alguns pezinhos de milho, ó Eu separei o grão de milho aqui, tá bom, amigos? Eu peguei o grão de milho que eu dou pros patos, pras galinhas mesmo, por causa que esse grão de milho aqui tá bem graúdo E está um milho bom pra poder plantar, tá bom? Porque no momento eu não tenho aquele milho específico pra plantio, sabe aquele milho vermelho lá que tem uma... Não vai ver nem, amigos, um tratamento daquele milho pra você poder plantar ele melhor No momento eu não tenho aquele milho, por isso que eu não vou plantar daquele lá, tá bom, amigos? Eu tinha até algumas sementes, mas elas estavam velhas e não estavam germinando Então por isso que eu optei pra pegar o milho dos patos mesmo, né? Um pouquinho de milho de pato, de galinha, assim, normal E também vou plantar o meirão aqui na horta hoje, amigos, e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E aí, amigos, eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Queria agradecer a vocês, né? A todo mundo que tá entrando aí novo no canal, né? Já são mais de 1.300 pessoas, né? Aí no canal, amigos, eu queria agradecer muito vocês mesmo Que estão entrando aí no canal E também, amigos, eu agradeci muito pelas visualizações que vocês estão me ajudando nos vídeos, amigos Tá chegando bastante visualizações nos meus vídeos E isso tá me ajudando muito, amigos E bastante pessoas também assistindo os vídeos Tá me ajudando muito para conseguir as horas pra monetização, tá bom, amigos? Tá ajudando muito mesmo A quem está sempre assistindo meus vídeos, deixando seu like, comentando E me ajudando a aumentar as visualizações aqui no canal, amigos Muito obrigado mesmo, tá bom? Então agora vamos pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês plantando essas sementes aqui Então, amigos, eu vou ali plantar nesse pedacinho aqui o meirão, tá bom? Separei esse pedaço aqui do canteiro Que ali tem abóbora de tronco Eu vou separar, eu separei esse pedacinho do canteiro Onde que eu vou plantar a nossa semente de almeirão, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês plantando O pacotinho da semente já está aqui, ó Já está aqui o pacotinho da semente, já abri ele Ó a sementinha como é que é por dentro, amigos, ó É bem pequenininha mesmo a semente, ó Agora, pra nós poder plantar Eu vou fazer assim, carreirinhas, tá bom, ó Vou fazendo carreirinhas assim, ó Pra nós poder semear dentro das carreirinhas Fazer três carreirinhas aqui, ó Nesse canteiro eu vou fazer três carreirinhas E pega a semente, amigos, ó E espalha assim, ó Espalha bem espalhadinhas assim, ó Espalha tudo aqui, amigos, ó Igual todo o canteiro, ó E agora só pega assim, ó E vai espalhando Se você quiser também espalhar em todo o canteiro Também pode ser, tá bom, amigos? Só que aqui eu sempre opto em fazer isso Fazer as carreirinhas, ó E semear Aqui também eu vou fazer uma carreirinha reta aqui, ó Também fazerei uma carreirinha reta aqui, ó Hoje eu vou colocar mais um pouquinho de semente Pra nascer bastante almeirão aqui na hora, tá? Prontinho, amigos Mais uma carreirinha feita aqui Então agora esse pedacinho aqui Tá todinho plantado de almeirão Agora eu vou pegar a água Pra poder regar eles Pega a água aqui no regador, amigos Agora eu vou regar eles com calma, tá bom? Pra não cair tanta água Prontinho, amigos Ó, já reguei todinho ali a horta O canteiro onde eu plantei o almeirão, tá bom, amigos? Reguei ele com água Mas vocês viram que eu não taquei muita água muito forte Pra não aprofundar muita semente, tá bom, amigos? Eu fui com a água bem mais fraquinha Colocando a mão na frente do regador Pra não cair tanta água tão forte, tá bom? Então ali já tá plantado a sobeirão Agora vamos lá pra baixo pra plantar o nosso milho Amigos, ela vai plantar o milho Lá naquela parte de lá da horta, tá bom? E eu falei pra vocês que vai ser beirão da cerca lá, amigos Eu já vou passando e dando uma mostrada pra vocês Como é que tá a horta Aqui, ó, nossa salsinha Tá bonita Aqui o canteiro dos rabanetes Da vez beterraba, amigos Também tá bem bonito, ó Ali tem mais cheiro verde Salsinha Aqui tá as ervilhas, amigos Já produzindo até, ó Já tá produzindo as ervilhas com flor já, ó Com florzinha já E aqui, amigos Onde nós vamos plantar o milho hoje, tá bom? É um espaço muito pequenininho, tá bom? Então vai dar mais ou menos 4 buraquinhos Pra nós plantar Alguma semente de milhos nele, tá bom? Vai dar mais ou menos 4 buraquinhos Já é o suficiente, amigos É só um pezinho de milho aí Pra tirar as folhinhas Pra dar pro coelho que ele gosta Pro portinho da índia, tá bom, amigos? E as espiguinhas que der aí Nós tira o milho Talvez pra dar pras galinhas Ou até mesmo pra comer Se der algumas espigas, tá bom, amigos? Só pra poder otimizar Esse espacinho da horta aí, ó Vou plantar Esse cantinho aqui de De alguns pezinhos de milho, ó Ali a terra já tá fofa Agora eu só vou comer a enxada Que tá aqui, ó Nesse canto aqui E vou fazendo os buraquinhos E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Fazendo isso aqui, amigos Ó, os buraquinhos Eu não vou dar uma distância Tão grande entre eles, tá bom? Vou dar uma distância Meio pequena entre eles aqui, ó Vou dar uma distância pequena Entre eles aqui, amigos Vamos poder plantar aqui Eu acho que vai dar Quatro buraquinhos de milho só Até naquela extensão ali, amigos Eu vou fazer até ali No canto da seca, tá bom? Vou fazer mais alguns buraquinhos Aqui também Fizão mais dois buraquinhos Então ficou seis buraquinhos aqui, tá bom? Hoje nós vamos plantar três sementinhas em cada buraquinho, tá bom, amigos? Em cada um deles nós vamos plantar três sementes de milho E agora eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou posicionar aqui a câmera Pra vocês poderem ver eu colocando a sementinha ali Vai ser nesse cantinho da horta E nessa cerca aqui de baixo, amigos Já é o suficiente de milho Só pra dar pros animais mesmo, ó É aquela hora pra vocês, ó Isso aqui é a semente do milho, ó Uma semente bem graúda Pra nós poder plantar Testa aqui de baixo Testa aqui de baixo Testa aqui de baixo Então, amigos Que nem eu mostrei isso ali pra vocês Eu já plantei, eu plantei hoje Quatro sementinhas em cada um, tá bom? Porque eu acho que três, tinha algumas que estavam quebradas Algumas que estavam Não tão bonitas, amigos Então eu plantei quatro sementinhas em cada buraquinho, tá bom, amigos? Agora eu vou pegar o regador e vou regar E mostrar pra vocês também Eu trouxe o regador e agora vamos lá molhar elas, amigos Então, amigos, que nem eu mostrei pra vocês, né? Deixei elas bem regadas mesmo, ó Coloquei bastante aguinha no buraquinho onde eu acabei de plantar Pra as sementinhas de miro nascer, amigos Quando nascer, eu trago a atualização pra vocês mostrando, né? Que já nasceu E também mostro os almeirão aí pra vocês, tá bom, amigos? Quando nascer tudo, ó Quem gostou do vídeo de hoje, né? Foi um vídeo bem simples Que eu queria passar aqui pra vocês Só plantando algumas sementinhas de almeirão ali E plantando alguns pezinhos de milho aqui, amigos Por causa que eu também tava sem ideia de vídeo pra gravar aqui pra vocês Então como eu ia plantar o almeirão mesmo E o milho aqui na horta, amigos Então eu já resolvi gravar pra vocês, tá bom? E outra coisa que eu vou falar pra vocês Quem tiver sugestões de vídeos Já vai deixando aí embaixo, amigos Que eu trago aí as sugestões pra vocês, tá bom? Quem tiver alguma dúvida de cuidar de alguma planta De como plantar alguma coisa, amigos Deixa aí embaixo que eu trago o vídeo pra vocês, tá bom? Claro, amigos Que eu trago logo o vídeo pra vocês Porque eu tô sem ideias de vídeos Então hoje eu fiz esse vídeo um pouquinho aqui na correria pra vocês, amigos Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo hoje já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E até o próximo vídeo, meus amigos Tchau Um abração a todos vocês E até o próximo vídeo